Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho Meus irmãos, tudo na paz? Olha, Deus tem nos abençoado muito esses dias As campanhas tem sido abençoadas E nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus Porque cada dia mais, mais pessoas são abençoadas E temos visto a mão de Deus fazer prodígios em nossas reuniões Coisas que você vê que se Deus não existe, como é que aconteceu? Claro que Deus existe Pessoas que estavam prostradas, vencidas E Deus vai e levanta essas pessoas, abençoa Eu estou com um testemunho que eu quero passar para você Eu já passei em dois cultos anteriores aqui É de uma mulher que veio do Mato Grosso a Curitiba Na quinta-feira E a última reunião que eu fiz de 2022 lá E essa senhora chegou Mas com um problema sério Só gostava de ficar deitado Então sentada Estava muito gordinha E problema de artrose nos joelhos Tudo torto A mulher estava com um problema E quando eu senti de Deus Falei para ela ficar de pé Ela ficou Foi assim, a senhora vai andar E tal Estava negativa Eu tive que dar uma daqueles Aquelas bronquinhas santas Não, o que é isso? O papapá Só vai andar E depois você vai ver a mulher andando livre Aí eu passei para o outro pastor Que já está a noite Eu saí para vir para São Paulo E o pastor continuou a reunião E ela ficou andando bonita Veja o que Deus pôde fazer na vida dela Porque ela veio buscar a bênção Mesmo não crendo muito E eu já vou falar com você Antes de mostrar O maestro vai colocar lá primeiro Eu quero falar sobre a diferença Entre você ser tentado em alguma coisa E pecar Onde é que a Bíblia Sagrada explica isso? Quando a tentação está na sua mente Você não é responsável Mas se você deixar ela entrar no coração Você é responsável Você assumiu, gostou Aí você pecou Você não é responsável Quando o diabo vem fazendo as propostas dele É como alguém já falou Você não pode impedir que um pássaro Voe sobre a sua cabeça Mas se você deixar fazer ninho na sua cabeça É responsável Se ele vem, você mete a mão nele Ele vem, você repreende em nome de Jesus Veja esse salmo aqui Que palavra bonita que vai lhe ajudar Isso é no salmo 66, 66, sem sapato O versículo 66, sem sapato Está aqui no versículo de número 18 Que diz assim Se eu atender a iniquidade no meu coração O Senhor não me ouvirá Aí você pecou O bicho vem e faz você sentir uma raiva de uma pessoa E diz, eu não vou ter raiva de ninguém Eu sou de Deus Eu abençoo em nome de Jesus Faz você desejar fazer uma coisa errada Aí você deixa entrar no coração E imagina a coisa Já errou Você está desligado de Deus Não faça isso Se eu atender a iniquidade no meu coração O Senhor não me ouve Então não atenda Rejeite E ao rejeitar Você fez um grande benefício para você Você expulsou o demônio com toda a sujeira dele O benefício não foi para o Senhor Deus Deus não vai ser tentado Deus não vai ter nada com a sua queda Mas se você quiser Ele segura você E você manda embora E o mal sai da sua vida Em nome de Jesus Então Entrou na sua mente Não aceite Não vou aceitar Aí você começou Peraí Eu vou imaginar Aí acabou Aí entrou no coração Você já abriu a sua árvore para o mal Aí tem que pedir perdão a Deus Mas a tentação não Você não aceitou Ela foi embora E graças a Deus Você continua na presença de Deus Agora vamos ver esse testemunho Que agora você vai ver uma coisa bonita Coloca para mim, maestro Como é que você estava andando com essa amuleta? Ah, eu estou sofrendo muito Porque eu não paro em pé Só paro sentado e deitado E mandei fazer os estudos Saiu que as troças Entortou a senhora? Entortou E por isso eu não posso caminhar E nem parar em pé Não, só não podia Agora pode tirar a mão ali Que você vai caminhar agora Oh, Glória Essa é a minha esperança Então vem andando com a amuleta primeiro Eu vou dirigir a senhora Vem andando com a amuleta Agradeço a Deus No início Ela não quer nem apoiar Ela já quer dar o espaço dela Vai andando agora Não tenha medo O irmão está aí Vai andando A senhora não andava assim antes? Dói muito Dói muito? Muito dói E agora? Está mais somendo a dor Pois é, mas tem que pôr fé agora A dor está saindo agora A senhora há quanto tempo Está nesse estado? Já faz tempo Já faz uns seis meses por aí Que eu estou sofrendo assim Faz muito tempo que eu sofro Mas nunca entreguei Mas você veio para cá Que o negócio ficou sério É, ficou sério E hoje em diante vai ficar bom Glória a Jesus Põe a amuleta Isso Agora você vai mostrar que A senhora crê em Jesus Em nome do Senhor Jesus A senhora anda normal Vai andando Vai andando Isso mesmo Vai andando Vai andando Vai andando Vai andando E a melhora continua Olha ela andando aqui Vocês viram gente? Lembra dela gente? Estava aqui amparada com dor Eu não podia nem parar e ver Eu trinia tudo Tanta dor Veio lá do Paraguai Sim Para receber Que lugar do Paraguai? É tia Olhe para mim Eu quero contar Já meu texto Não, vem andando Vamos falar só desse agora O outro você conta depois Vai, vai andando Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou para Canaã 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 Glória a Deus Caminhando eu vou para Canaã Tia Jesus Irmão isso é muito lindo Você vê Deus operar na hora E o que Deus quer pode fazer Que hoje tudo que você crê A gente tem que vir Peguei já preparado Prestar atenção na palavra E Deus vai operando Vai mostrando para nós De repente entra uma força No nosso coração E a gente toma posse da benção Vamos para Jeremias É a palavra que eu estou dando esses dias Eu comecei aqui no versículo 17 Jeremias é depois dos salmos Salmos, provérbios, eclesiais, cantares Isaías, Jeremias E no versículo que eu comecei É o versículo 17 que diz assim Assim de um senhor do exército Considerar e chamar as carpideiras Para que venham E mandar e procurar mulheres sábias Para que venham também Então tem dois tipos aqui de pessoas Carpideiras eram mulheres Que se alugavam para chorar pelos mortos Era uma profissão naquela época Aí ela já tinha um anjeito de chorar E todo mundo estava chorando Chorando Aqui Deus está falando Que a gente tem que chorar Chorar para quê? Para que Deus possa ter misericórdia Nós quando nós abrirmos o coração E entrar Porque Ele tem misericórdia Mas a gente não abre o coração A gente não procura Deus realmente E Deus fala Vocês vão me procurar E vão me achar Quando me buscarem De todo o vosso coração Aí chame as carpideiras As faziam ficar Um ambiente fúmulo Ah, coitadinho Coitadinho Mas eu estou certo E pessoal E todo mundo chorando lá O dia todo Às vezes nós temos que passar Um dia chorando Uma semana Um mês Deus Por que que eu me desviei Da tua casa? Por que que eu fiz isso? Por que que eu não prestei atenção? Deus Eu estou sofrendo Aí pega uma doença Até autoimune E vai embora Mas Jesus cura Você tem que Então temos a fase Das carpideiras E das outras mulheres sábias Aquelas Aqui na verdade Isso aqui significa Duas mensagens A mensagem do choro Tem que existir Em que você se arrepende De ter feito coisa errada Não é só tem remorso Não, você arrepende realmente Deus Eu nunca mais vou fazer isso Me perdoe Que eu não aguento mais a pressão Eu estou sofrendo Me sinto longe de ti E a coisa para mim Não está bem Aí depois Vem a mensagem Da mulher sábia Ou seja Que é a mensagem positiva Porque quando você aceitou Jesus Você entrou para o reino de Deus O reino das promessas do Senhor Canaã Que Moisés tirou o povo do Egito E trouxe para Canaã Era símbolo Do reino dos céus O reino das promessas Você entra nesse ambiente Senão você vai ficar religioso Como muita gente ficou Religiosa Dentro da igreja Da boa notícia E não consegue mais nada Mas meu irmão Deus cura Deus liberta Deus transforma Tivemos um testemunho aqui Que depois você pode colocar No Youtube Você põe no Youtube Ela diz É 17 de dezembro R.S. Soares 9 horas da manhã Aí você vai ver o programa Como é que aconteceu E uma moça Bonita moça Tem 5 anos Ela começou com doença na pele Mas ficou demais Aquilo ali Era uma doença autoimune O doutor disse assim Nós não sabemos o que fazer Nós vamos colocar você na UTI E vamos dar remédio forte E ela podia não voltar Porque é um negócio sério Aí ela disse para os pais Eu vi na Bíblia Eu vou ser igual aos jovens hebreus Eu vou entrar na fornalha ardente E não vou me queimar Semana depois ela saiu E já curada E Deus continuou curando Coisa bonita É isso que tem que acontecer Porque ninguém sofre Porque é mal não A pessoa sofre Porque sei lá porquê Aconteceu Comeu uma coisa que não prestava Recebeu uma bactéria Que não estava E outras coisas mais Mas são pessoas maravilhosas E se não prestassem Ela se arrepende Pega a mulher do choro Se arrepende E a mensagem A mulher sabe Que a mensagem sábia Levanta a pessoa E ela vai ser Uma pessoa abençoada Porque ninguém é melhor Pode que ninguém pessoal Se alguém está subindo na vida Você pode subir Você também tem o seu lugar ao sol Não se sinta inferior A quem quer que seja Ah mas eu sou assim Assado Você é do jeito que Deus queria Se alegre como você é Que você tem a sua oportunidade E Deus é o seu fiador E vai dar a bênção Eu vou pular o versículo 18 Que eu já dei essa mensagem E vou chegar no 19 Senão eu não avanço na mensagem Porque uma voz de pranto Se ouviu em Sião Sião era a colina de Davi Em Jerusalém Que simboliza a igreja Então essa voz de pranto Se ouviu E por que que ela ouviu? E dizia o seguinte Como estamos arruinados Irmãos tem muita gente Incrível Está no evangelho E está arruinada Falindo Tem pessoas com doença Que não é curada Tem pessoas com Problema de tentação Que não sai da coisa errada Tem que parar com isso Você está se arruinando Todo Aí ele diz assim Olha Estamos muito envergonhados Por que que estão? Porque deixamos a terra Que terra? Ele estava em Canaã Canaã é símbolo Da terra verdadeira Que são as promessas de Deus Tem gente que não entendeu Que o evangelho não é religião Aqui você não tem que ser Uma pessoa religiosa Seguindo dogmas e preceitos Não Aqui você tem que seguir O que Deus fala na palavra Isso ele fala O seu coração Não naquilo que eu digo Você está me ouvindo pregar Mas o Espírito Santo Está trabalhando no seu coração Você percebe É isso que está faltando para mim É uma hora poderosa Essa hora da mensagem Aí diz mais assim Porque deixamos a terra E eles transtornaram As nossas moradas Transtornam Seu Espírito mora no seu corpo O dia que ele não morar É porque você morreu Quando a gente morre O Espírito junto com a alma Sai e vai para a presença de Deus Para receber a direção De acordo com o que a pessoa fez aqui Se aceitou Jesus Céu Se não aceitou Coitado dessa pessoa Aí Mas nossas moradas Estão transtornadas Tem pessoas Que não param de pensar Em coisa errada Não param de fazer Coisa errada São de Deus Mas tem um ódio O ódio é do demônio Um rancor contra a pessoa A vontade de acabar com ela Isso é demônio Nós temos que mudar Isso completamente Agora mensagem nova É o 20 Jeremias 9, 20 Ouvi, pois, vós, mulheres A palavra do Senhor E os vossos ouvidos Receba a palavra da sua boca E ensinai o pranto As vossas filhas E cada uma A sua companheira A lamentação Tem que ensinar Porque de vez em quando A gente tropeça E o único jeito de voltar É voltar em oração a Deus Fechar a porta do quarto Abrir o coração Confessar Deus vem e perdoa Deus vem e muda a gente Completamente Eu estou chegando O versículo que eu queria Chegar para agora sim É o 21 Por que aconteceu tudo isso? Porque a morte subiu Pelas nossas janelas No nosso coração Nós abrimos uma janela Para o inimigo E a morte subiu Essa janela tem que ser fechada É um pensamento Foi um olhar É um desejo errado E você cultivou isso no coração Tem alguns que põe o travesseiro A cabeça no travesseiro A noite E a mente só fica rodando Até domingo Coisa que não presta Não faça isso Abriu a janela Morte é a natureza do diabo Ela sobe pela janela E entra E transtorna tudo A morte subiu Pelas nossas janelas E entrou em nossos palácios Deus colocou dentro de você Palácios Verdadeiros Lugares Onde você vai conseguir Tudo o que você quer Cura Libertação Prosperidade Família abençoada Transformar o que está errado Na sua família Trazendo todo mundo A presença de Deus Mas a morte entrou E sabe o que aconteceu? Nada Você tem que expulsar a morte Como é que eu expulso a morte? Trazendo a vida Os dois não coexistem No mesmo lugar São antagônicos Às vezes não se comunicam De jeito nenhum A morte está aqui destruindo Entra a vida E a morte vai embora Aí você sente Prazer de vir à casa de Deus Você sente A letra de uma canção Você escuta uma mensagem Você se emociona Você ora E Deus responde Subiu pelas nossas janelas E entrou em nosso palácio Para que que fez isso? Para exterminar Das ruas As crianças E os jovens Das praças Diga bem Cidade grande Dá para deixar os filhos Aí na rua? Não dá Acabou Meu termo de mocidade Dava Eu lembro que a minha mãe Dizia que ia me buscar Na praça Que eu tinha lá Três, quatro anos E eu parecia um filho De alemão Que a minha ascendência Europeia Me chamava até alemão Alemão coisa nenhuma Eu brigava lá Aí minha mãe disse Quando eu olhava Pela janela Eu vi ele com a cabecinha Branquinha correndo lá Eu saia correndo na rua Mas não tinha problema Outras vezes Ela não viu Ia procurar Eu estava lá na rua Olhando as coisas Hoje não dá É rápido É abuso É uma porção de coisa Então a morte Acabou Hoje Como é que um rapaz E uma moça Consegue conversar Com o outro Quando vem a igreja Com o tempo Vão gostando Ou vão ao shopping Mas até no shopping Já está tendo assaltos E tudo É a morte Estruindo tudo Acabou aquela paz E a gente Sai e já está olhando Para um lado Para o outro Assim Todo desconfiado E por quê? Porque as coisas Estão dessa maneira Tem reversão? Se quiserem Para exterminar Das ruas As crianças E os jovens Da praça Das praças Eu sempre gostei De buscar mais a Deus Mas eu lembro Que eu chegava Às vezes em casa Às 11 horas da noite Vindo de uma igreja Quando era rapaz E via Nas esquinas da rua Que tem a minha idade Aqui Um pouco até mais novo Deve lembrar disso Os rapazes Conversando normalmente Assim rindo As moças e tudo Hoje não dá Pessoal Acabou Mudou Aquilo que eu vi Os que são São de 20 30 anos Não conhecem Nunca vão conhecer A coisa ficou violenta Saudade a gente tem Que você não tinha Problema de sair Mas hoje está diferente Por quê? Porque a morte entrou E subiu pelas janelas Nós A sociedade Abriu janelas Isso pode Isso pode Isso pode Isso pode E hoje não se pode Mais nada Mas Deus Pode mudar a gente E muda E Ele está oferecendo Para nós Daqui a pouquinho Nós vamos ver Um pouquinho mais Dessa terra abençoada E nós vamos agora Cantar uma canção Bonita Para a gente poder Louvar a Deus Em nome de Jesus Aquela canção Maestro Eu queria até que Colocasse a letra Para todo mundo cantar Achei um bom amigo Eu achei Você achou um bom amigo E quem ele É Jesus de Nazaré Eu gosto tanto Dessa canção Então quando fala Que um dia Eu vou para o céu Voando assim Me dá vontade Até já bater A asa e subir Mas vai chegar o dia Que nós vamos para lá Em nome do Senhor Jesus Vamos cantar Mas essa canção Tem que ficar de pé Pessoal Você não canta bem Olha Se você não ficar de pé Você não vai sentir A força dessa canção A letra vai passar aqui Para você não perder Uma vírgula sequer Vamos aplaudir a Jesus Achei um bom amigo Jesus o salvador O escolhido Dos milhares para mim Dos vales É o lírio É o forte mediador Que me purifica E guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A toma sim Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim Minha toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas Me entreguei Minha fortaleza É na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos Os ídolos queimem Ele me conserva Santo coração Que o mundo Me abandone E persiga O tentador Jesus me guarda Até da vida Ao fim Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim Minha toma sim Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Ser fiel E obediente Eu viver O muro É de fogo Que me protegerá Até que venha A mim O tempo De morrer Ao céu Então voando Sua glória Eu verei Onde a glória A morte Nunca vem Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim Toma sim Os vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Linda salva de palmas Podem sentar E vamos abrir a Bíblia Em Deuteronômio Aqui fala da nossa terra E diz assim Capítulo 4 Versículo 26 O 25 nós já vimos No primeiro culto Hoje tomo por testemunhas Contra vós O céu e a terra Coisa séria Deus está falando Através de Moisés Que ele tomava Como testemunha Os céus E a terra Para que? Que certamente Perecereis Depressa da terra Da terra das promessas Vai continuar vivendo Porque Deus Não vai encurtar A vida de ninguém Ele promete Cumprir o número Dos seus dias Mas não é isso Que ele está dizendo Para você Ele está dizendo Que você tem que aprender Quais são os seus direitos Na palavra Direitos que Jesus Comprou Com a própria vida Com o sangue dele Com o sofrimento dele Para que nós Não tivéssemos Que sofrer Nenhuma pessoa Tem que servir Aos demônios Nenhuma pessoa Deve deixar Nenhuma tentação Tomar conta de si Porque se deixar Ela toma Reduz você A uma vida miserável Onde vai faltar dinheiro Vai faltar dignidade Vai faltar amor Até por si mesmo Quanto mais Para com o próximo E Deus não quer isso Eu te tomo Por testemunhas Contra vós O céu e a terra Que certamente Perecereis Depressa da terra Ele colocou A gente no evangelho Está escrito Está lá em Colossenses Que Deus nos tirou Do império Das trevas E nos transportou Para o reino De Jesus Nós estamos nesse reino Espiritualmente falando Todas as promessas Que estão na Bíblia Dizem respeito A todos nós E a cada um Em particular Você pode Na sua necessidade Clamá-la Exigir a sair do mal E vai sair Mas só que você Tem que se envolver Com Cristo Você tem que aprender É uma coisa Que nunca lhe ensinaram A gente nasce E parece Mais ou menos Como filhos De cachorrinhos De animaizinhos De boizinhos E tudo A gente vive Nos passos Por aí Esperando que alguém Dê alguma coisa Para nós Nós não aprendemos Que no evangelho Nós temos que ser ativos Homens e mulheres De Deus Rapazes e moças De Deus Pessoas que buscam A Deus De todo o coração E Deus abençoa Desde menino Que eu fazia isso E Deus abençoava Completamente Amigo A oração Tem um poder Que você nunca Ouviu falar Igual E nunca ouvirá Em parte alguma A oração Feita ao Pai Unicamente Em nome de Jesus E crendo E sobre a fé Que vem ao seu coração Mas se você Não fizer isso Você certamente Perecerá Depressa Não é devagar não Quando você vê Você está um trapo De gente Não, não vou ter um trapo Eu até o último dia Da minha vida Tenho que ser a decisão Sua Eu vou ser uma pessoa Abençoada É solteiro Eu vou arranjar Moça decente Para namorar decente Casar decentemente E ter uma família decente É solteiro A mesma coisa Deus vai me dar O jovem certo Com quem eu vou namorar Noivar Decentemente Vou me casar E vou ter uma família Abençoada Eu e a minha casa Vamos servir a Deus E não servir o demônio Se ver a sujeira A imoralidade A criminalidade Não, não, não Aqui você decide tudo E se você não fizer isso Você depressa Perece Da terra Da promessa Você continua aqui Vivendo A qual Diz assim Passando o Jordão E despossuir Falou antes Vocês vão perecer Agora se vocês passarem o Jordão Aquela era a terra física Vocês vão Já vão tomar conta Dessa terra Vão possuir Porém Essa terra Era uma imagem Fraca Da verdadeira terra Espiritual Que Deus dá pra nós Eu calculo Que Deus deu pra cada um de nós No mundo espiritual Um planeta de bênção Maior do que a terra Onde tem de tudo Tem campos para plantar Locais para extrair minérios Isso tudo simbolicamente Locais para você criar o seu gado Morro caindo a queda d'água Para você fazer a sua energia Pensa se você fosse dono De um planeta igual a terra Nunca teria problema Deus nunca quer que você tenha problema Já criou tudo Lá no mundo do espírito Esse aqui se corrompeu Com a tentação de Adão Agora não traga o tentador Para o seu mundo de promessas Para ele não se corromper Você tem um mundo de coisas boas Para desfrutar com Deus Você vem ao culto Ah, hoje eu não vou não Hoje eu quero ir ao cinema não Outro dia você vai Você vem ao culto buscar Deus O seu culto tem que ser sagrado Eu vou fazer uma visita Outro dia você faz a visita Se você quer fazer Se você quer o cinema e tal E tal Você tem que ter aquele dito Você vê a igreja Eu vou adorar o meu Deus Eu vou buscar o meu Deus Eu vou sair alimentado Meu irmão, se você sair daqui fraco Sem comida Eu vou me sentir triste Que eu não dei a comida para você Mas graças a Deus Que Deus tem dado Comida abundante A qual passando o Jordão E disposto a ter um Jordão espiritual Que separa você Do seu mundo de promessa É quando você decide Eu vou em nome de Cristo Aí você assume Eu quando era jovem Eu fiquei observando Eu era muito observador Eu sou até hoje E perguntava Que eles estavam firme na fé Com quantos anos Você ficou firme na fé? Eu descobri que a melhor idade É de 15 aos 25 anos A maioria pelos 18 Que tomavam a decisão Grande parte tomava Dos 14 e 15 Eu tomei mais cedo Porque eu ficava examinando As pessoas Que eu tive a oportunidade De ouvir o evangelho E já aceitar Quando eu tinha 6 anos Mas eu ficava fazendo Esse exame assim E vi a pessoa Que não queria nada na igreja Era para ele Um passeio bobo Esse aqui não é confiável Estava perdendo a bênção dele Aí ele diz aqui Passando Jordão E despossuí Não prolongareis Os vossos dias Nela Na terra da promessa Porque você não está querendo Você tem que querer Eu sempre quis E sempre dizia Meu pai era um pedreiro Fim de um pedreiro No interior É coisa Quase deprimente Porque ganha-se pouco E tal Eu desde os 6 anos Que eu já trabalhava Na rua Engraxando sapato Aos 9 fui para uma fábrica De sapato E tenho tanta profissão na vida Sou sapateiro de profissão E depois fui para Já no colégio Aprendendo Fui trabalhar no escritório De contabilidade Aos 14 anos E já fiz tanta coisa Depois fui para o Rio de Janeiro E lá trabalhei Como camelô de feira Vendedor de porta a porta Eu sempre lutei pelo meu pão E Deus me deu Eu vi a casa Na minha casa muito séria Eu com 9 anos Dizia minha mãe Mãe, me esqueça agora Para me dar presente Por quê? Eu posso cuidar de mim O que é isso? Posso, mãe Eu vou comprar minha roupa Só para dar para os outros Eu tinha uma irmã Que é 3 anos mais nova E outro irmão 6 anos mais novo Eles estão precisando mais do que eu Eles não podem se manter Comigo só deixa Minha mãe só me deu Uma camisa depois Que eu já estava morando No Rico Vila Porque eu fiz aniversário Mãe, não faça isso Eu tenho roupa Não preciso Mas ela me deu Então, sempre lutei Você sempre lute Que você vai vencer Irmão, não aceita O demônio fala Você não presta Você não vale Não, eu vale Eu tenho um poder Eu tenho um poder Que é o poder do nome de Jesus Eu vou vencer Essa questão da pessoa Eu vou acabar com a minha vida Nunca passou para mim Vinha a crise Orava a Deus Como é que eu faço? Lia a Bíblia Tomava a posição E Deus abria a porta para mim E graças a Deus E continua abrindo É a mesma coisa hoje Eles que não queriam nada Estava assim Não prolongarei Os vossos dias Nela Na terra da promessa Ela seria encurtada Mas não é para você Antes Serem de todo destruído Não Eu vou ser de todo construído Quando eu vi a coisa negativa Isso não é para mim É para quem está bancando o bobo aí Mas eu não vou bancar o bobo Eu vou crer Eu vou vencer E vou vencer E vou vencer E Deus me deu a vitória Até o dia de hoje E bendito seja Deus Quando às vezes eu lembro Um filho de um De um trabalhador De construção E meu pai também Tinha um Meu avô tinha uma fazendinha pequena Dava uma terra para ele plantar Eu ia lá plantar E eu gostava de plantar feijão Plantar milha Essas coisas Estou com ele lá Trabalhava comigo mesmo E vendo às vezes Pelo país do mundo Que Deus me levou Igrejas grandes Conhecendo gente grande E tudo ali Por causa do evangelho Eu falei Deus Valeu a pena Mas eu quero fazer mais Aí você pergunta Mas o senhor já está com 75 Na sua cabeça Na minha eu estou com 25 só E vou vencer em nome de Jesus E Deus tem mais vitória para mim Fica firme Que Deus tem para você Então Esse é o recado Que Deus deu Nós vamos ver agora A novela do Ideal Esse programa já é Para quarta-feira É a primeira Do ano De 23 Então eu quero falar Para o povo Que neste sábado Dia 7 E domingo Dia 8 de janeiro Eu vou estar em São Paulo Fazendo a Santa Ceia Primeira do ano Sábado Vai ser 9 14 18 Onde você estiver Venha participar conosco E domingo Serão 7 reuniões 7, 9 e 11 Comigo Com o pastor Jaime 14, 16, 18 e 20 horas Aqui na avenida São João 791 Esquenouro de Chimiras A 200 metros Da estação República do metrô E bendito seja Deus Que nos dá vitória Por Cristo Jesus Nosso Senhor E nós vamos conseguir A vitória Em nome do Senhor Jesus Vamos a esta novela Bonita agora E em seguida O programa continua E daqui a pouco Quero orar com todo mundo Se você não está doente Graças a Deus Mas se você precisa De uma benção Uma oportunidade de trabalho Uma oportunidade para estudar E outros demais casos Você pode crer que nós vamos Em nome de Jesus No ano 2001 Maria de Lourdes Maria de Lourdes Sofre uma queda E machuca o braço direito Sou cuidadora de criança Desde 93 Cuido de 14 crianças E levando uma criança Na escola Eu caí Bati na beira do meio fio E daí perdi o tendão E foi só sofrimento Não conseguia fazer O serviço dela A fazeres da casa Era muito dificultoso Para ela fazer Fui no médico Fui Tomei injeção Tomei remédio Tudo Mas não dava Não tinha jeito O médico me deu O diagnóstico Fui cirurgia Do tendão Mas a outra médica Diz que não Que era pior se fazesse Não fiz cirurgia Só fiz a fisioterapia Fiz 20 sessões E não resolveu Ficou pior Só lembro dela Segurando assim Ela não conseguia erguer Sempre ela reclamava Desse braço Não podia erguer Não podia fazer as coisas A Dali de diante Foi difícil Cuidado Principalmente Das crianças pequenas A gente tinha que pegar No colo Tinha que trocar a fralda E dar o banho Daí ficou mais difícil Eu trabalhava com dor Mas não desisti Em 2019 Maria é alcançada Pelo programa Show da Fé E em agosto de 2022 Ela vai participar Do culto Com o missionário Em Curitiba No Paraná Eram as 3 horas da manhã Que passa de madrugada Eu liguei a TV E comecei a passar De canal a canal E achei ele lá Desde aquele dia Nunca mais Eu parei de desistir Quando ela ficou sabendo Que o RR Soares Iria até Curitiba Ela falou Eu vou até lá E vou receber a minha cura E eu creio Que o Senhor Jesus Vai me curar E foi Quando ela chegou Até aí Ela entrou na roda De oração Dos enfermos Ele falou assim Quem tem dor Põe a mão Onde que tem dor Eu falei Como é que eu vou fazer Meu braço Aqui eu não podia erguer Eu peguei Com muito sacrifício Eu peguei e coloquei aqui Quando eu coloquei o braço aqui E fechei os olhos Começou a fazer tudo Que tinha que fazer As orações Daí quando terminou O meu braço fez assim Nossa Agora não vai agarrar o meu braço Daí eu ficava O tempo todo Erguia o braço Abaixava o braço E põe a mão na cabeça Põe a mão aqui pra trás Meu Deus Eu curei nisso E falei Meu Deus É muito bom E você irmã? Há mais de 10 anos Que eu caí Machucou o braço E fiquei tentando Dar um quadro de ar Agora eu podia erguer o braço Até onde a senhora erguia Antes da oração? Eu não erguia Eu tinha que erguia Eu tinha que fazer assim Tinha que levantar Segurar com essa mão Então abaixa os dois braços agora Levanta os dois Pronto Glória a Deus Deus curou O braço dela Daí ela veio Me visitar aqui Falou pra me Cida Eu tenho uma benção Pra te contar Eu falei Conta meu irmão Fiquei muito feliz Ela falou assim Você acredita que eu fui Na igreja do R.R. Soares E fui curada? E daí ela pegou E mostrou pra mim Como ela fez Que ela erguia o braço Pra cima Erguia o braço Pra baixo E falava Eu não acredito Que eu fui curada Eu não acredito E erguia E apanhava o braço Na cabeça E apanhava o braço Pra baixo O dia que eu vi ela Erguendo o braço Pra cima Foi uma alegria Bem grande Sarou mesmo O braço dela Deus curou mesmo Restaurou O braço dela Sempre que eu vejo ela Esse braço Tá sempre em movimento Olha eu faço tudo Eu vou estando minha roupa Eu lavo minha roupa Eu faço tudo Eu cuido minhas crianças Eu agradeço todo dia Ela conseguiu Por causa que a fé dela Veio Ela teve fé E o braço maravilhoso Não tem nada no braço Posso fazer o que fazer Não dói nada É muito bom Glória a Deus Não sei se você observou O braço era o direito O ruim Ela levantava ele assim Quando ela levantou o braço Esse levantou bem Esse aqui ficou assim Esse aqui ficou melhor Do que o outro Agora tem que orar a Deus Pra ficar os dois Porque não tem esse negócio Pessoal Aí eu não ponho o braço na costa Por que você não põe? Eu ponho o que eu quero Ele é meu Fazer o que eu quero Mas eu não posso Então olha que esse impedimento Não é de Deus Pessoal Que negócio é esse? Essa falta de habilidade Deus dá tudo Eu não sei Eu não sou vendedor Mas não sei vender Você tem que aprender Vender Agora se aprende a mentir Você nunca vai ser um bom vendedor Seja verdadeiro sempre Tudo começa com a verdade Mentira não serve pro cristão Pecado não serve pro cristão Andando bem Você vai vencer Em nome do Senhor Jesus Maestro Nós vamos agora falar Sobre as missões Eu estou orando a Deus Pra Deus levantar pessoas Pra serem patrocinadores E eu estou vendo Deus levantar Pessoas maduras E pessoas jovens Que estão começando a vida Deus sabe o que faz Ele bate no coração E a pessoa sabe até Quanto ela tem que dar por mês É o sinal que você foi chamado Não, eu tenho vontade Mas eu não sei a quantia Então você não está chamado Porque Deus não é Deus de confusão Nada de Deus tem confusão Tudo que Ele falar Você faz Você não precisa entender O que vai acontecer Mas o que vai acontecer Vai Como é que eu faço Pra poder ser patrocinador É só você decidir Eu vou pedir até os irmãos agora Pra passar essa oração Do patrocinador Aqui dentro tem a inscrição Aí você pela fé Pega sem que ninguém Tem nada com a sua vida Você vai e preenche Em nome de Jesus Eu quero que você aprenda A dar pela fé Preenche Deus só me chamou E eu vou tomar posse Aí você preenche todos os dados Não tiver caneta Eles emprestam E aqui atrás Informação Um dia pro show da fé Ali é como se fosse um banco Ele é extensão da caixa econômica Aí o que você fizer ali Vai bater na nossa conta caixa Você tem que dar o convênio Se não O computador não é mágico O convênio Você pode falar pro moço É 30, 91 20, 65 Repetindo 30, 91 20, 65 E tá feito Ou então Faça pelo Pix Como é que eu faço pelo Pix Igual você faz no comércio Você compra uma coisa Você quer mandar ajuda pra alguém Aí você usa o Pix Através do seu telefone E o QR Code do Pix É esse aqui Esse que eu tô batendo nele Aí é só você Apontar a cama Do seu celular Que ele passa pro seu celular Você põe o valor E manda Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Enquanto eles estão pegando E preenchendo Eu quero maestro Que você coloca agora pra mim aí As missões Onde é que é as nossas missões E o que é que estão fazendo Por esse mundo de Deus Por favor Através da internet E da TV em lace Alcançamos muitos países Que falam a língua espanhola A Costa Rica é um belo exemplo Deste alcance Olá doutor Soares Meu nome é Maria Tchacon E sou de Cártago Na Costa Rica E venho compartilhar A minha bênção Há muitos anos Eu fui diagnosticada Com lombalgia E por conta desse problema Não conseguia nem me agachar Eu sempre assisto Ao show da fé Aqui na Costa Rica Que passa As oito da noite No canal em lace E há pouco mais de um mês O Senhor fez uma oração Por cura E eu uni a minha fé Com a sua E após a oração Eu já estava curada E podia fazer tudo Para a honra e glória Do nosso Deus Quero agradecer também Pelo suporte que nos dão Através da página No Facebook Que o Senhor Deus Continue abençoando E usando a sua vida Para o propósito dele Como é lindo ver histórias De milhares de pessoas Sendo escritas Pelas mãos de Deus Por isso Seguimos olhando Para o álbum Quando nasceu Meu filho teve alergia A proteína Da lactose Do leite Vendo o chamado Sentimos o chamado No coração De ser patrocinador De patrocinar a vida A saúde dele E para a honra e glória Do Senhor Hoje ele está aqui Com dez anos Não tem mais nada Hoje come de tudo Qualquer tipo de coisa De pôr leite Então essa é a importância Da gente De ser patrocinador Você que sente O chamado No seu coração De ser um patrocinador Que vale a pena Deus Vai agir grandemente Na sua vida Esse é o testemunho Que eu tenho Do ministério do patrocinador A Igreja da Graça Segue determinada Em fazer o nome de Jesus E todos os benefícios dele Serem conhecidos Pelo mundo Irmãos Há dez anos Esse garoto Estava com problema De alergia A lactose E o pai Inscreveu ele Como patrocinador Porque sentiu de Deus Se você não sente Eu não quero Eu não quero Ninguém patrocinando Sem alegria O que eu penso Que nós estamos fazendo É no mundo todo Nós estamos em 191 nações Evangelizando E aquilo Cada pessoa Que Deus chama É um tijolo de luz Que é feito No edifício Que está Esse é um verdadeiro edifício Porque é o mundo todo Que está recebendo Hoje são 30 idiomas Agora já vão começar Mais um Vai para 31 Vamos para o húngaro E vamos passar Para outros idiomas Também Que eu quero Todo mundo Alcançado São mais despesas Então Deus chama Aquele tijolinho de luz Tem que estar sempre brilhando Se eu insistir Senão você tem que ser Senão você vai Mentindo para você Ali seria um tijolinho De trevas Então é estragar O edifício de Deus Por isso eu disse Se Deus não chamou Não venha Mas se chamou Venha E graças a Deus Por isso Enquanto eles decidem Maestro Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Qual a principal Característica De um cristão Cristão Significa Parecido com Cristo Parece que é uma coisa Inatingível Mas é atingível Sim Você parece com Jesus Nas suas atitudes Emoções Você vai moldando O seu caráter Aquilo que é mal Que talvez no passado Você gostava Agora não gosta mais Não quero saber disso Eu quero me construir Com Deus Eu quero ser um abenço Para a humanidade E não um peso E Deus vai lhe abençoando Em nome de Jesus Então o que o cristão faz A mesma coisa que Jesus fazia O que Jesus fazia Está em Atos 10, 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem E curando a todos O oprimido diabo Faça a mesma coisa Eu jovem já fazia isso Dava testemunho E via Deus operar Tá meu irmão E você também pode E deve fazer isso E Deus vai fazer de você Uma benção Vamos agora A segunda pergunta Missionário A Bíblia já Previu uma pandemia? Pandemia Ela prevê Mais do que pandemia Ela disse Que vai ter uma época Vai acontecer um fenômeno Que de 3 pessoas No mundo Um terço vai morrer Olha Hoje nós somos 8 bilhões Significa 2 bilhões 700 milhões O que são Sobre elas Para destruí-las E não vai cair Pessoa vai Sangrar No alto estrado Onde foi atropelada E não morre Está ali Mas sem sangue Não está morrendo A morte vai ser tirada Não vai ter morte E a pessoa Em sofrimento E o salvo Já estará na glória Com Jesus Que vai ter o arrebatamento Então a gente A gente não vai ver Mas é coisa triste Então qual a melhor coisa Estar com Jesus Porque eu não sei Se ele volta Essa noite Ou se ele vai levar Mais 10 anos 50 Quanto ele vai me deixar aqui O quanto ele me deixar E quanto ele levar Eu vou estar com ele E o dia que ele voltar Ou me levar antes Glória a Deus Voando Eu vou subir com Jesus Igual nós cantamos aqui hoje Vamos agora Abrir o coração Missionário Tenho sentido Alguns sintomas Pelo meu corpo Acredito que seja Uma ação maligna Mas Como me sinto fraca Na fé Não consigo resistir ao mal Preciso de fortalecimento espiritual Mas não sei como adquiri-lo Por favor Como devo me conduzir Para alcançar essa benção? Essa pergunta Você tem que fazer A Jesus De coração Porque O meu conhecimento É limitado De qualquer pessoa Mas Jesus não Ele é onisciente Sabe de tudo Ele olha para você E sabe o desbloqueio Que tem O que você tem que fazer E ele explica É só você Ter um pouquinho De paciência Não se Se insurgir Contra Deus Não Deus Você não gosta de mim Nunca fala uma bobagem dessa Pede a direção Vai lendo a Bíblia Você vai entendendo Vai anotando É como se estivesse Num colégio Você está fazendo O curso Do vencedor Em pouco tempo Você está vencendo Você vai contar vitórias Porque quem anda com Jesus Só conta vitórias Às vezes ele fecha uma porta E a pessoa quer Mas aquela porta É muito pequena Aquela porta É muito É pequena E estreita Não vai dar para você Ele tem uma porta Larga Ampla E bem alta Para você passar E ir Entrar E voltar E dizer Eu sou a porta Você entra Entra por mim Enquanto a pastagem O que você precisa De se alimentar Espiritualmente E sai E vive na presença dele O dia todo Não tem coisa melhor Do que você acordar De manhã Sem sobressalto Sair para trabalhar Você sente que uma coisa Está errada Vai dizer Deus Você tem uma aliança Comigo Eu aceitei a tua aliança Eu estou protegido Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Está todo mundo Protegido Faça isso Que você vai ser uma benção Em nome do Senhor Jesus Vamos agora Ver a nossa TV Que é outra coisa De abençoar Já vamos fazer oração Logo em seguida Maias coloca o momento Da nossa TV Por favor Começou a ser uma benção Dentro do meu lar Nós começamos a orar mais A se envolver mais com Deus O meu pai começou A se envolver mais com Jesus A minha mãe também Como obreira da igreja hoje E como esposa de pastor também E quando eu me casei Eu levei a nossa TV Para dentro de casa também Eu e o meu marido E hoje o meu filho de um ano Assistimos juntos E eu posso ter as minhas perguntas Respondidas através Da palavra de Deus Hoje a nossa TV É uma coluna espiritual Onde ali Nós na nossa igreja Atendemos irmãs Que necessitam da palavra de Deus Qualquer dúvida que eu estiver Assim a gente ora a Deus Liga a televisão E já tem uma resposta de Deus Ali para a nossa família também Irmãos A nossa TV Ela tem 11 canais evangélicos E mais 49 Canais de notícias De esporte Para as senhoras Para a família Para o Jó Para as crianças E o que interessa Para nós mesmos São os 11 evangelhos Que mudam qualquer vida E se você não tem Você precisa dar esse presente Para você Para esse ano novo Agora você ser a pessoa Vitoriosa E toda a sua casa Para quem não percebeu Ainda esse papel Eu vou pedir para passar E você pega E aí se você quiser Que a gente liga para você Para dar informação É só você destacar Como eu fiz aqui agora E colocar seu nome Seu telefone Melhor apelido para ligar Se é amanhã Tarde ou noite Manhã de nove a meio dia Tarde, meio dia às dezoito Noite às dezoito Às vinte e uma De vinte e uma às nove Não ligamos para ninguém Você vai gostar Você vai ver Que o que tem Na casa de milhares de pessoas Hoje está faltando Na sua casa Que é a nossa TV Que vai ser uma benção A partir de agora Você que recebeu Uma benção Entre em contato conosco Através dos seguintes números Rio de Janeiro Zero prestadora 21 Dois um quatro um Trinta e cinco dez Ou dois quatro quatro oito Dezesseis dez São Paulo Zero prestadora onze Três um oito um Noventa vinte e dois Ou três três cinco dois Cinco oito oitenta Ligue agora mesmo E compartilhe seu testemunho Vão ficar de pé Agora que nós vamos orar Agora eu oro E o pastor Jaime Ora E aí é com ele Curve a cabeça E feche os olhos Agora em nome de Jesus E vamos entrar Na presença do Senhor Deus nós estamos Entrando agora Em nome de Jesus De Nazaré Nesse nome Que é todo Vitorioso Que há vida Nesse nome Essa vida está em nós Ó Deus Por isso nós vivemos Temos a vida eterna E essa vida Que nunca vai Ó Deus Diminuir Essa vida Que nunca vai Se encurtar Essa vida Que nunca vai Perder uma batalha Eu e o pastor Jaime Junto com esse povo Estamos entrando em oração Por esse povo aqui Pelas pessoas Que estão em casa Em qualquer lugar Do mundo Nós vamos jogar Por terra Essa força maligna Nós vamos exigir A saída agora Começa orando Que vai sair Meu irmão É para esse mal Bater em retirada Desaparecer Nós não pedimos Não imploramos Nós exigimos agora E eu digo Esse mal Você vai soltar Essa pessoa Você vai sair agora Não estou pedindo Eu estou ordenando E você que entrou Por essa janela aberta Essa pessoa Já pediu perdão A Deus pela janela E você vai sair O espírito da morte Da destruição Da desgraça Da família separada O espírito Da perturbação Das enfermidades Doença Dos acidentes E tudo quanto é mal Você está amarrado Agora Pai Diante de ti Eu e o pastor Já emoramos E vamos mandar Esse mal embora E é para sair Da mocinha Do rapazinho Da moça Do rapaz Do homem Da mulher Do meia idade Da meia idade Do idoso Da idosa Oh meu Deus A criança Dos filhos Dos netos Bisnetos Que for agora Do interesse Dessa pessoa Nós estamos Mandando sair agora Começa orando agora Que vai ter que sair O demônio Eu estou usando O poder de Deus Você é o espírito da dor Você está na minha mão Eu te amarrei agora E eu te arranco Todo mal Todo mal que está nessa vida Sai Em o nome do Senhor Jesus Vai embora E não pode ficar Não pode permanecer A ordem foi dada Isso agora Você levante a sua voz Se dirige ao mal E diga Saia do meu corpo Saia da minha vida Você pode A autoridade foi dada a você O seu coração Não tem mais Iniguidade O seu coração Está lavado Pelo sangue de Jesus E neste nome Você pode se levantar agora E exigir Que o mal vá embora Venha Pai Alguém com uma dor De cabeça forte Alguém que está sofrendo Com depressão Com síndrome do pânico Com transtorno De ansiedade É um ataque de pânico Um ataque de medo Que levou essa pessoa Ao desespero A uma aceleração No coração A um peso no corpo Ao mal estar Oh meu Deus Eu estou unindo A minha fé Com a fé dele Estou unindo A minha fé Com a fé dela E levanto A minha voz agora E me dirijo ao mal E digo Mal saia Vai embora Depressão Vai embora Medo Vai embora Pânico Vai embora Conflito na mente Confusão na mente Confusão nos pensamentos A dor de cabeça forte A dor no peito A dor na nuca A dor mensa nos braços A dor nos braços Não pode ficar Essa pessoa Não consegue levantar o braço Jogá-lo para trás É dor na perna É o quadril É o joelho Eu estou orando Esses dias pelo joelho Meu Deus Está curando o joelho O mal Sai deste joelho Agora Sem cartilagem Sem líquido É dor no joelho Foi pancada Foi uma queda É uma artrose É um mal tremendo Eu digo Sai deste joelho O mal Vai embora Agora Nós exigimos Nós exigimos Nós ordenamos Não pode ficar Não pode continuar O nome de Jesus Tem poder E nós exigimos Sai 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 da panturrilha Sai agora Do tornozelo Sai do calcanhar Desta pessoa Da planta dos pés Vai saindo Em nome de Jesus A inflamação das varizes Seriza e perla Que está aí A ferida que não cicatriza na perna É a má circulação É veia profunda Nós exigimos que esse mal desapareça Agora esse inchaço nas pernas Vai embora Todo mal Toda opressão Toda opressão Sai Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos A Bíblia diz que foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Oh Entre na liberdade dos filhos de Deus E de glória a Deus Meu irmão Receba a sua bênção Receba a força de Deus agora Receba a vida de Deus na sua vida Porque algo grande já está acontecendo Algo tremendo está vindo sobre você nesta hora Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse dela Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Oh Jesus é bom Oh por que duvidas Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando for na doeste Quando as ondas luta Seu amor Ate quer revelar Solta o cabo da mão E aí E aí E aí